Errar é útil Calar é tático Desfazer é árduo Esperar é sábio Refazer é ótimo Amar é profundo E lentes sempre cabem de vez Todos os verbos do mundo E lentes sempre cabem de vez Amar é profundo E lentes sempre cabem de vez Todos os verbos do mundo E lentes sempre cabem de vez Abraçar é quente Beijar é chama Pensar é ser humano Fantasiar também Nascer é dar partida Viver é ser alguém Para a gente entender porque Se a gente consegue Cooptar uma ou outra Fizer alguma ação de eles são Não eu Mas eles são As estrelas As pessoas que vão Levar para os colegas Acho que isso tem muito mais significado Do que os adultos Ou de um artista Que eles ouviram falar Porque eu não estou no dia a dia deles A gente pensar Nessa Detectar quem é que Porque não é todo mundo Eu era uma criança Na sala de aula Quem quer ler eu Sabe Ninguém queria Eu queria Não é todo mundo Então você vê Quem é a criança Que levantaria a mão Para ler Uma história Pode ter um tema A própria capoeira É um tema lindo A minha oficina literária Ela vem para despertar E fazer com que eles escrevam também É Tem uma época no Brasil Que era proibido jogar capoeira Claro Tem a ver com racismo Sabe Tem a ver com A época que não podia tocar violão Eles prendiam os caras E viam Se eles tinham Essa marca do violão no dedo Era sinal que era malandro Música De repente Se a gente consegue Fazer essas conexões E dizer Olha De onde vem a capoeira De onde você acha Que vem a capoeira Para eles começarem a conversar E até eu Só 20 minutos Porque a criança não Toda a contação de história minha Só tem 20 minutos Eu estou fazendo com o Chico Buarque Parceria Meu amigo Que é Chabrãozinho amarelo E ano passado A minha primeira parceria Foi comigo Tchau gente Martina Martina O que é isso que ela falou O livro Morrer um dia vem Mas amar é profundo E nele sempre cabem de vez Todos os verbos do mundo E nele sempre cabem de vez Amar é profundo E nele sempre cabem de vez Todos os verbos do mundo E nele sempre cabem de vez Abraçar é quente Beijar é chama Pensar é ser humano Fantasiar também Nascer é dar partida Viver é ser alguém Saudade é despedida Morrer um dia vem Mas amar é profundo